Porque agora nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o meu amigo Fernando Moraes, que hoje está visitando a Multisoldas. Bom dia, Fernando Príncipe! Fala, meu querido Israel Espíndola! Tamo aqui, tamo aqui na Multisoldas. Você chegando em Três Lagoas, você já encontra a Multisoldas. Edinho, vamos mostrar aqui, tamo na BR-262. Chegando em Três Lagoas ou saindo de Três Lagoas, a gente já se depara com a Multisoldas. Aqui na entrada da cidade, ou na saída da cidade, de repente você está acabando de chegar em Três Lagoas ou está saindo de Três Lagoas, você já encontra a Multisoldas aqui na BR-262. Aí você chega chegando, seja bem-vindo a Três Lagoas, a nossa bela Três Lagoas. Aqui tem Multisoldas. E quando a gente fala em Multisoldas, você profissional já conhece. Sabe o que aqui tem de tudo, né? Não falta nada, só falta você. Só falta você visitar a Multisoldas, porque aqui você encontra de tudo. É ferramentas que você precisa. Ah, aqui você encontra. O que você está precisando aí, meu amigo? É você, meu amigo, você está precisando de repente de um gerador para a sua empresa, para a sua oficina? Aqui você encontra. Tem geradores aqui de vários tamanhos, de vários KVAs. Você encontra aqui na Multisoldas. Aquele compressor que você precisa, você encontra aqui na Multisoldas. Tem ali o guincho. É o guincho para você que de repente é mecânico, precisa buscar aquele motor, aqui você encontra aquele guincho de responsa. Você encontra aqui também a furadeira de bancada. Aquela furadeira de bancada que está faltando aí na sua empresa, aí está faltando aí na sua oficina. Você encontra aqui na Multisoldas. Aqui você encontra de tudo. Você encontra EPIs. Aqui tem também EPIs. Aquele EPI que você precisa, que vai fazer a diferença aí na qualidade. Do atendimento da sua equipe, você encontra aqui na Multisoldas. E tem promoção especial também. Olha, promoção especial. Você vai chegar aqui, vai falar com o Wilson, olha, vai falar que ouviu na TVC, hein? Que assistiu na TVC. Tem promoção disco de corte. O disco de corte por apenas R$ 5,50. É Inatec, você conhece? É Inatec, o disco de corte apenas R$ 5,50. Você encontra aqui aquele disco que você está precisando aí. Tem o disco de desbaste também. Quanto? Edinho, quanto você acha que está? Está barato demais? Está só R$ 12,00. Até rimou. Barato demais, R$ 12,00. Só R$ 12,00 aqui na Multisoldas. Olha, aquele disco que você precisa, você encontra aqui na Multisoldas. Mas tem mais, tem mais. Fernandão, estou precisando de eletrodo. Tem eletrodo? Tem também. É aqui que tem. Aqui é a casa do eletrodo. Aqui tem aquele eletrodo que você precisa. É o eletrodo Fusion para solda. Só R$ 18,50 o quilo. É só R$ 18,50 o eletrodo Fusion para solda. R$ 2,50. É isso, Wilson? R$ 2,50, né? É o eletrodo Fusion para solda R$ 2,50. Só R$ 18,50 o quilo. Aí você vai fazer aquela solda de responsa aí na sua empresa. Solda MIG, solda de eletrodo você encontra aqui na Multisoldas. Tem tudo o que você precisa. Tudo para a sua mecânica você encontra aqui. E você vai encontrar também. De repente você não é mecânico. De repente você precisa simplesmente de um EPI para cuidar de alguma coisa na sua casa. Vai meter a furadeira aí sem óculos de proteção. Aí você vai ficar cego, meu amigo. Aí estoura essa broca aí. Vai no teu olho. Aí o molho fica mais caro do que o peixe. Aqui você encontra EPIs. Você encontra aqui a furadeira. Você encontra a parafusadeira. Você encontra aqui... Olha, estou vendo ali a Marquita. É, tem aqui também. Tem tudo. Tem tudo. Tem extintor. Aqui tem tudo. Só falta você. Venha você também conhecer a Multisoldas aqui na BR-262. Você pode mandar um zap zap também. De repente você está aí. Não pode sair daí nesse momento. Você quer fazer uma cotação. Pessoal, aqui é bom de preço, hein? Atenção para o WhatsApp aqui da loja. É o 679-966-339-18. 966-39-18. 966-339-18. Está bipando ali. O Wilson vai te atender. É o WhatsApp aqui da Multisoldas. O endereço Avenida Sobral 220 na Vila dos Ferroviários aqui na BR-262. Meu querido Israel Espíndola, sei que você é um cara, é um cara que faz tudo. É um cara completo, né? Então, aqui você vai encontrar tudo o que você está precisando. É para compor a sua mala de ferramentas, a sua caixa de ferramentas. Meu querido Israel é com você.